Anderson! Caralho, o Anderson já ganhou uns 3 ou 4 sorteios. Também, todo dia ele tá batendo carteira aqui na live. Deixa eu entrar aqui na conta dele e depositar esses 100 dólares com o cupom lucro. O cupom lucro dá um bônus de 40%. 40% em cima. De 100 dólares vai entrar 140 dólares pra ele. E, guys, um outro ponto importante, tá? Quem depositar usando o cupom lucro participa do sorteio de 10 baionetas Doppler no valor de 28 mil reais. É, cada faca vale 2.800 e aqui é só preencher pra participar, tá? O sorteio dela vai ser no dia 1º de agosto. Vamos lá, cupom lucro via PicPay, Sendoleta e Vapo. Ai, Anderson, deixa eu ver aqui. Ainda tem a faca que eu ganhei na sua conta que eu lembro. Ih, tá jogando pouco CS, hein, Anderson? Vendeu, vendeu, vendeu. Então vamos conseguir outra faca pra tu, Anderson. Espero que você tenha utilizado essa faca pra transformar em dinheiro pra fazer em alguma coisa interessante aí, hein? Pelo amor de Deus. Quero uma faca de 150 dólares pra ele. Uma Survival Case Harder, né? Vamos jogar 2%, depois 2%, depois a gente chapuleta. 2%. Deu merda. 2%. Deu merda. 2% de novo. E vai dar merda, a gente sabe, né? Ou não. Deu merda? Agora a gente vai jogar a clã. 60 dólares. Foi! Boa, caraca! Porra! Tá lá, Anderson! Tá lá, papito! Survivalzinha Case Harder. Olha o Profit na tela aqui, ó. Agora, o que a gente vai fazer? A gente quer uma luvinha. A mais barata que tiver mesmo. Essa daqui é a Mangrove. Vai jogar o quê? A gente vai jogar Dordol. Dordol. Dordol nela. Dordol não foi. Vamos jogar 15 Dordol. 15 Dordol. 17%. Alá! Vaqui... A luvinha não tem, não. Agora tu vai ter que escolher, hein? A K40... A K47 Vulcan? Ou a Wildfire? E aí? Qual vai ser? Ó, chegou a faquinha dele, tá? Ela veio testada em campo. Fiu tested. Mano, acho que a gente não precisa riscar essa faca. Essa luva. Sabe por quê, velho? A gente depositou 100 dólares pro inscrito. Foi 100 dólares aqui, ó. Pode de pagamento. 100 dólares pro end aqui. Padrão. Cupom lucro. Superterativo. Padrão, padrão, padrão. A gente fez 200, velho. Mais de 200. Porque só a faca vale 860. Já dá 166 dólares. Só a faca. Mano, acho que eu vou pegar esse R8 fade pra ele. Aqui a gente tá pra pegar as skins mais fodas que tem, né, velho? Dessa página aqui, duas skins que eu considero muito foda. Tipo assim, a mais, demais. É a Desert Eagle Print Stream e a AK Night Switch. Night Switch. Eu iria de Print Stream. Eu, Saulo, iria de Print Stream. Andy, pode ser uma Print Stream pra você? Pega a Desert mesmo. Fechou. Acho que é melhor, né, velho? Melhor do que a gente arriscar outra luva e sei lá, dar merda. Vamos inspecionar a faquinha dele dentro do jogo. Imagina, vem uma Blue Jam. Imagina esse mundo, meu lindo. Toma ali. Tá bom, tá bom. Tá bom, não tá. Não tá, não tá, não. Mas tá bonita. Tá bonita. É uma faca, porra. Caralho, essa Desert não quer vir, mané. Ô, Anderson, vou fazer o seguinte, ó. Já solicitei de novo. Ela ainda não veio. Deixa eu ver se ela tinha vindo. Não tinha vindo. Fazer o seguinte, Anderson. Depois você só entra aqui no SESI Cigonete, espera, tá ligado? E tira, fechou? Que agora é loucura na conta do Salon. Lembrando, guys, quem quiser depositar aqui no SESI Cigonete, deposite utilizando o cupom LUCRO, que você ganha 40% de bônus no seu depósito. Vá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho